Oi Fossada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô louco de bom Olha querida, coloquei um balcão agora aqui Na altura do meu peito Qualquer coisa, se eu tivesse sutiã e cansada É só pôr o peito aqui em cima Mentira gente, já cedo começa a bagaceiragem aqui, né? Bom, eu vim aqui, Fubá Na verdade, pra testar A cuscuzera que vocês mandaram pra mim, Fubá E vim experimentar cuscuz também Porque eu nunca comi cuscuz na minha vida Era meu sonho, Fubá, comer cuscuz Que é uma comida nordestina, né? Daí eu vi a turma da internet, os nordestinos comendo E comendo e lembendo o peito E comendo, eu falei, não, eu preciso comer também Um dia eu ia comer, eu achei que eu ia comer no Nordeste Mas um abençoado no nordestino Mandou pra mim, Fubá, uma cuscuzera E mandou também a farinha de cuscuz, Fubá Porque isso aqui também não tem na minha cidade Ai, eu tô me sentindo completo na categoria hoje Será que eu vou acertar fazer, Fubá do céu? Então, Fubá, fica aqui comigo Pra ver se eu acerto cuscuz, pra ver se eu gosto do cuscuz Se é nordestino, fica aí me avaliando Faz de conta que nós estamos no The Voice E se eu acertar, você vira a cadeira pra mim Ai, gente do céu E além de virar a cadeira, eu quero que vocês se inscrevam, gente Se inscreva nesse canal, olha Agora eu posso até fazer cara de belingüete aqui Se inscreva, Fubá do céu, eu tô sofrendo Se inscreva, Fubá Não seja coração peludo, nem assiste esse canal de clandestino Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Mandar esse vídeo pra mais gente Aperta o sininho também pro YouTube Avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos fazer cuscuz agora, Fubá do céu Primeiro de tudo Coloque o flocão nordestino em uma vasilha Adicione a água e sal Gente, qual vasilha que eu vou pôr? Ai, já sei! Tcharam! Vamos estrear também o nosso tacho novo, Fubá do céu Quem tem esse tacho aqui tem o melhor tacho do mundo É um tacho da época que Mazzaropi fazia cuscuz no fogão a lenha Então eu vou colocar aqui, Fubá Deixa eu abrir aqui Será que eu vou acertar? Meu Deus A nordestina ia dá em peso aí assistindo, né? Um dia eu quero visitar o nordeste, gente A primeira cidade do nordeste que eu quero ir É Juazeiro do Norte Eu não sei nem porquê, mas eu quero Agora eu não sei quanto de cuscuz que põe Deixa eu ver Vou fazer uma caneca de cuscuz, Fubá Porque eu não sei como que faz Nem se eu vou gostar Então eu vou colocar aqui, ó Nem uma caneca, vou fazer mais um meninho só E vou pôr o cuscuz aqui Assim mesmo que faz, Gê do Céu Deixa eu ver que jeito tem essa farinha Nossa, mas parece aquela quirera de dar pro frango É igualzinho, Gê do Céu Vou dar pra Pantera, você sabia? Que a mãe joga a quirera Os passarinhos lá no quintal dela Escola que vê a boneca da Pantera lembendo tudo, gente Ela gosta de comer quirera Ela deve ter uma alma de galinha Galinha preta ainda no corpo dela É uma cadela que além de fuçar, lata e botar ovo Não, mentira Agora, cadê meu Deus? Eu vi a receita na internet, mas eu tô com medo de errar Ai, pra pôr o sal Cadê o sal, Jesus? Cadê a produção do céu? Vocês ficam só iando Ninguém vai comer Nossa, eu vou falar minha verdade, viu? Cadê o negócio? Nossa, mas ninguém deixou nada pronto aqui Tá vendo o desespero que eu tô passando? Se eu tivesse na Ana Maria Braga A turma já tava trocando de canal, produção Certeza que a Ana Maria Braga já tava falando no ponto dela, né? Nunca mais chama esse vadio aqui Bom, vamos pegar uma colherinha de sal, fubá Isso aqui é muito sal, meu Deus Tô com medo de colocar demais e ficar com cuscuz de vaca Vamos por aqui E vamos mexer Agora, adicione a água Mas eu falo tanto de água Ah não, tá falando sim Olha o seis faladeira Nem lendo direito, já saio julgando Como vocês podem ser assim? Olha aqui, ó Pra uma xícara de chá de flocão Nós vamos colocar... Não Ai meu Deus, não Pra duas xícaras de flocão Nós vamos colocar uma xícara de água Então se nós colocamos uma, quer dizer que vai meia de água, né? Senhor Jesus Quem é do Nordeste, me corrija, pelo amor de Deus Que é de Minas Gerais pra baixo Aqueta o faixa e faça junto comigo Vamos ver aqui, deixa eu pegar Então vou colocar aqui meia xícara Será que tá certo, meu Deus? Só vou colocar aqui Gente, vocês comem isso no café da manhã, na janta ou no almoço? Isso que eu não entendi A mulher falou que tem que pôr a mão, na verdade Pra sentir a textura E quem nunca sentiu a textura, como que faz? Deixa eu coisar aqui Pra misturar a água, o sal e o flocão, né? Porque se não fica uma bola de sal aqui no meio A hora que eu vou comer, eu acho a surpresa Não é como se fosse um Kinder Ovo Gente, ai meu Deus Eu tô tão feliz de estar fazendo cuscuz Que você nem imagina Tô me sentindo a Isadora Regina aqui, querida Que viajou pras praias do Nordeste Bom, a mulher disse que é pra pôr na mão Então lavei a mão, viu gente? Ai, é a primeira vez que eu senti um cuscuz Nossa, será que ele ficou moiado demais? Não sei Deixa eu ver, tá com cheiro do quê? Tá com cheiro de armazém Sabe antigamente, quando a gente ia no armazém Comprar arroz, farinha, feijão Quem lembra do cheiro do armazém já sabe, né? Tá no grupo de risco Nossa, vai que delícia Cheiro de armazém puro Deixa eu ver agora o que que faz Deixa descansar por 10 minutos Nossa, a vida da gente é só trabalhar Trabalhar, trabalhar Até um cuscuz descansa E a gente é só trabalhar na vida Como que pode o negócio desse? Bom, vamos deixar descansar 10 minutos aqui, fubá E nós já mortos Pera aí Pronto, fubá Já descansou Nossa, mas chupou tudo a água Meu Deus Onde que tava isso aqui no deserto? Agora O que que tá escrevendo? Passa essa mistura pra uma cuscuzera sem apertar Tampo e leva ao fogo Ai, tem que montar a cuscuzera Ai, que emoção O coco que monta, Jesus Deixa eu ver Essa parte Tem que colocar aqui Tem que pôr água aqui dentro, né? Deixa eu colocar A pica tá aqui embaixo, viu? Ai, meu Deus Agora não tá falando Se coloca esse na água primeiro Depois põe no cuscuz na água quente O pão vai esquentar tudo junto lá, Jesus? Vocês que verem pra nós A truma debaixo do mapa Tem que tá escrito detalhado Porque senão Às vezes a gente começa a fazer um cuscuz A hora que vem tá um brigadeiro Um brigadeiro de milho Será que tem brigadeiro de milho? Gente do céu Deve ser uma delícia Se não tem, nós já inventa e patenteia, querida Bom, o que que eu vou fazer, Jesus? Vou colocar isso aqui pra esquentar Tomara que esteja certo Enquanto isso É pra nós montar o nosso cuscuz aqui Então deixa eu pegar uma colher Colocando aqui, gente Nossa, será que eu não fiz cuscuz demais, gente? Porque cresce Eu não sabia que crescia Colocar certinho aqui Ah, e vou aproveitar, Fubá Que eu vi lá no vídeo da mulher também Vou colocar uma tilanga de mussarela aqui Na verdade, ela colocou queijo com alho no dela Mas pergunte se eu tenho isso Mas pobre se vira, né, Fubá? É bem uma tilanga mesmo É o que sobrou de uma mussarela velha Que tava lá na geladeira Deixa eu colocar aqui Só pra dar um recheio a mais, né? Pra minha primeira vez Ter pelo menos um cuscuz recheado Nossa, mas que cheiro gostoso Que tá aqui agora Será que pode colocar goiabada aqui dentro, gente? Vem na minha cabeça agora Pronto, já coloquei a mussarela Agora colocar o resto do cuscuz Gente, eu fiz cuscuz demais Será que pode guardar esse aqui que sobra? Ai, eu não queria que sobrasse Será que eu vou gostar? Deixa eu ver aqui como que tá Vou pegar só um pedacinho que vai ver Ai, mas parece que eu coloquei muito sal Nossa, tá uma salmoura, Fubá do céu Qualquer coisa eu pinche pra vaca Agora, vamos colocar aqui O bonezinho da cuscuzera Vamos encaixar aqui, né, Fubá? Nossa, mas parece um pião Pião da casa própria Agora, tá falando que é pra deixar aqui no fogo? Ai, gente, você não consegue ver o fogo, né? Mas eu vou ver se eu arrumo um fogãozinho Pra pôr aqui Pra não poder cozinhar aqui Pra todo mundo ver o que que tá acontecendo Agora, é pra deixar no fogo médio Por 10 minutos Nossa, mas tá tão salgado Eu tô sentindo sal na minha boca ainda Será que vai ficar gostoso? Tomara Ai, Fubá, sobrou Não sei se pode guardar Vocês avisam pra mim se puder guardar Mas eu vou guardar por via das dúvidas Imagine Aonde que eu vou achar outro cuscuz depois? Bom, agora vamos deixar no fogo Ai, deixamos lixo aqui Ai, porquice, né? Deixa eu limpar meu balcão novo Garanto que no programa da Ana Maria Braga Já passa a mocinha limpando aqui, querida Aqui no canal do Fubá É a cadela que tem que limpar, né? Gente, ó Então vamos fazer o seguinte Vamos deixar ali o cuscuz fazendo por 10 minutos E a hora que ele fizer Eu volto aqui pra nós desenformar e experimentar Fubá, espere aí Pronto, gente Tá feito aqui Deixa eu colocar o paninho aqui pra trazer pra vocês verem Tá aqui a cuscuzera Ai, meu Deus, que emoção Eu não acredito Cadê, meu Deus, o negócio? Pera aí Vou virar o cuscuz aqui pra nós ver se desenforma Ai, só falta desmanchar tudo Acabar com o meu cuscuz Deixa eu tirar essa tampinha Nossa, a água tá mais quente que a piscina do satanás Antes de colocar pra cá, você não pula de mim Pera aí, Fubá Ai, a fubacinha Ai, que cheiro gostoso Será que vai dar certo, meu Deus do céu? Colocar aqui Ai, Senhor, tá quente Ai, meu Deus, eu tô com medo Tô com medo de desentrouxar tudo Seja o que Deus quiser Vai Será? Ai, Fubá Veja no próximo capítulo Mentira, espera aí Olha lá Ai, que bonitinho Olha lá, Fubá Ninguém diz Parece que foi feito no Nordeste Parece uma peça de Playmobil, né? Ai, nem acredito mesmo Agora Vou pôr um pouco de manteiga aqui em cima Que eu vi numa receita da internet Que expõe manteiga A minha lombriga chegou a se arrecochar Assim, ó De vontade também Então vou colocar aqui um pouco de manteiga Empurrar com o dedo Que eu sei que na casa dos seis Vocês fazem isso também Ué, nossa, mas se a manteiga não derrete O que será que fizeram com isso? Manteiga misturada com graxa de rego de boi, né? Não, mentira Gente, isso aqui na verdade não é manteiga, né? É margarina Então deve ser isso Eu não tenho manteiga aqui em casa Agora é só comer, gente? É isso? É assim que funciona? Ai, deixa eu experimentar então Ai, tô com dó, sabia? Deixa eu cavocar aqui Nossa, fica durinho Cadê o queijo? Ai, tem um pouquinho de queijo aqui sim Também eu coloquei uma tilanga de queijo Da finura do papel, né? Mas vamos experimentar, Fubá Tomar que esteja gostoso Ai, minha primeira vez, Fubá Espera aí Hum, que delícia Ai, pegamos um pouco aqui Ai, gostoso, Fubá Gente, ai, a manteiga deixa muito mais gostoso, né? Eu tô cavocando bem no que tá o queijo, na verdade Hum, agora eu entendo por que vocês comem cuscuz direto Eu achei que ia ficar muito salgado, não ficou? Hum, que maravilha, Fubá Aqui não é um cuscuz, é um delírio Ainda tô curioso se dá pra comer isso aqui com goiabada Parece que fica tão gostoso Ah, experimentar mais um pouco, gente É a minha primeira vez Me respeite Ai, que gostoso Hum, uma delícia deliciosa Gente, sabe que isso daqui dá pra comer, tipo assim, na hora que a gente tá com fome? Ao invés de comer um docinho, a gente come um cuscuzinho Ai, que gostoso, Fubá Último bocadinho, espera aí Hum Gente, eu gostei mesmo Agora é o último de verdade Espera aí Gente, pois eu não inventei de colocar um pouquinho de carne moída Que sobou do almoço da mãe aqui pra experimentar Pois não ficou uma delícia também? Como que eu nunca conheci o cuscuz na minha vida? Gente, olha que maravilha com carne moída Hum Quero que o mundo acabe em cuscuz agora Gente, não é que é gostoso o tar do cuscuz? Ai, adorei, gente do céu Muito obrigado por ter mandado pra mim Olha, me senti no Nordeste, querida E me senti louco de feliz Eu quero terminar logo esse vídeo pra comer esse resto, viu? Aqui embaixo, Fubá Tem playlist e tá lotado de vídeo por seis É uma olhadinha boba Como quem não quer nada Lembre de trazer mais gente pro canal Que eu vou ficar louco de feliz também Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá do céu Você pode estar com vontade de comer alguma coisa Um dia sair de comer, ó Aconteceu comigo com o cuscuz Tchau, Fubá Até o próximo vídeo Ai, não alcance aqui pra dar tchau pra vocês A produção não adianta eu ir com o zóio comprido pra cima do meu cuscuz, não Ajudar ninguém quis Pode juntar um caminhão de água na boca de vocês Por isso que eu não tenho dó Racinha Tchau, Fubá do céu Tchau, Fubá do céu Fubá do céu Fubá do céu Fubá do céu